Republicanos. Senhora Presidente, vereadores dessa Casa de Leis, público que assiste à TV Câmara neste exato momento, é com muita alegria que nós ocupamos no dia de hoje essa tribuna para falar um pouco com você, morador da cidade de Jacareí, você que tem confiado no trabalho deste vereador, que está aqui sempre lutando pela nossa cidade. E não só agora, como vai em dezembro, agora acaba o nosso mandato, esse ano de 2024 acaba o nosso mandato, nós estamos na suplência do Partido Republicanos Brasileiro, mas não é o porquê estamos na suplência que acabou o mandato, pelo contrário, nosso mandato está começando, está apenas começando o novo mandato como suplente. Então, estamos aí na luta, a luta não acabou não, a luta continua. Estou desanimado não, gente. É agora que nós vamos continuar lutando mais e mais pela cidade de Jacareí, até porque 1.714 pessoas indo às urnas votar neste vereador é um número alto de eleitores que foram às urnas. A minha outra votação anterior foi 1.647 pessoas votaram nesse vereador em 2020, agora aumentou, 1.714 pessoas foram às urnas votar neste vereador. Aumentou a nossa votação e tem pessoas que nos questionam, mas, vereador, o porquê você não entrou direto como vereador e é suplente? As regras, elas são completamente diferentes da que nós pensamos. Poxa, teve mais, mas não conseguiu entrar. Gente, a regra do jogo, a regra partidária é essa, o partido que atingiu mais votos na chapa consegue fazer o vereador. O nosso faltou um pouco de votos para fazer dois vereadores, mas na próxima pode fazer dois, três e vai saber se quatro. Então, gente, vamos em frente. A luta continua, esse é o nosso tema, não podemos baixar a cabeça nunca. Agora eu quero falar aqui um pouco sobre o nosso trabalho. Um pedido que foi realizado por este vereador, alteração de semáforo na rodovia Geraldo Scavone, frente ao 572, ali no Jardim das Indústrias. Gente, este local aí que aparece na tela é um local muito perigoso, muito perigoso. Existe um semáforo ali à esquerda, à esquerda, que próximo ao número 572 tem prejudicado muito os motoristas nessa rodovia Geraldo Scavone, até porque as pessoas não observam esse semáforo, que aparece aí, ali com um círculo arredondado ali vermelho. Tem pessoas que não reparam esse semáforo, ele deveria estar para a ponta à direita, um braço à direita. E nós já fizemos o pedido, então, para que seja revista essa situação, uma sinalização mais adequada nessa localidade onde tem acontecido vários acidentes. Inclusive, a Geraldo Scavone é uma via muito perigosa, de circulação de caminhões ali também, veículos pesados, onde as pessoas correm risco. Pedestes correm risco, carros pequenos correm muito risco ali, porque tem ônibus, tem caminhões pesados. Então, vamos olhar para essa localidade, temos ali algumas instituições religiosas, próximo também nessa via. Então, existe um perigo muito grande. Vamos olhar para a população de Jacarei. Pedimos já à Prefeitura também, pedimos ao governo de Estado, até porque é uma rodovia estadual, mas está no município de Jacarei. Cabe ao município também cobrar. Então, estamos cobrando. O slide 2, pedido de solução referente a um buraco na rodovia Geraldo Scavone, ainda na rodovia, olha aí, frente ao número 580, o SAI foi até a localidade, como eu falei, é uma via estadual, porém, a água que faz parte dos comércios, das casas locais, o SAI é responsável em fazer a manutenção nesta via, onde estoura um cano, onde acontece algum problema em uma casa, num comércio, enfim. Está lá. Já vai para uma semana, uma semana, essa situação. Então, nós estamos cobrando urgência do SAI, porque faz o buraco, mas não volta para arrumar. Tem que fazer o buraco e voltar para arrumar, senão o tatuzão vai fazer o buraco maior ainda. E chove, meu Deus do céu, aí que fica pior ainda a situação, porque esse buraco acaba se alargando, veículos pesados passam na via, dá tripidação, pode romper essa via, pode passar por um afundamento e romper, e a situação pode ficar pior nessa localidade. Então, pedimos mais urgência do SAI com respeito a essa situação. O slide 3, repara o asfáltico Rua Paraitinga, frente a 81, no Jardim São José. É como eu falei, vai, faz o corte, mas não volta para arrumar. Pedimos aí mais urgência com respeito ao trabalho de fiscalização e infraestrutura no município de Jacarei. Porque os motoristas questionam, e com razão, também sou motorista, questionam com razão. Poxa, eu passo e quebro o meu carro, nos buracos que tem na cidade, é vários cavaletes espalhados pela cidade. Realmente reclamam com razão. Então, cobramos aí que possa ser resolvido essa situação. Agora, gente, eu quero colocar aqui um, daqui a pouquinho, daqui a pouco eu vou colocar um slide. Daqui a pouquinho eu vou colocar um slide. Você que está em casa, e pessoas que questionam esse vereador, é o Supremo Tribunal Federal que decidiu isso. Não é Jacareí, é o Supremo Tribunal Federal. O direito é para todos. Quero deixar aqui bem claro, para depois não ser questionado também, falar, mas vereador, você é contra essa população que tem o seu direito. Não. Eu estou aqui como vereador, sendo questionado, e dizendo que não haveria necessidade de ser mudado o documento de nascimento de uma criança. tem pessoas que me questionam, não deveria mudar. Está lá pai e mãe do nascido. O documento de nascido vivo, o documento de nascido vivo, a situação, está sendo mudado por uma colocação de parto oriente. É o Supremo que está decidindo isso. Eu vou mostrar para você um vídeo, para você que está em casa, os vereadores que estão aqui, que forem questionados também, vereador Hernani, é o debate que está tendo. Então, é um debate que está tendo. Eu não tenho nada a ver com esse debate, mas se me questionam, eu falo. Eu não mudaria esse documento, eu acho que não há necessidade. Vamos ao slide 4. O slide número 4. Olha só. Olha aí. Supremo Tribunal ordena a inclusão do termo parto oriente em declaração de nascimento do SUS. Expressão ficará ao lado de mãe no documento. Medida foi tomada para adequar o registro à inclusão da população transsexual. Então, você vê, pediram para colocar ali a palavra parto oriente. Eu acho que não haveria necessidade. Só ter pai e mãe, porque a criança vai perguntar. Quem é pai? Quem é mãe? A criança vai fazer a pergunta. Vamos ao vídeo. Você que decide em casa se haveria de mudar ou não. Vamos ao vídeo. Slide 5. Aliás, slide 4. Vamos ao vídeo. Que tem um vídeo aí. E a notícia de que o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o SUS deverá incluir o termo parto oriente ao lado de mãe na declaração de nascimento. Vamos ouvir a declaração do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Determinar que o Ministério da Saúde proceda à atualização do layout da declaração de nascido vivo, DNV, para que dela faça constar a categoria parto oriente barra mãe de preenchimento obrigatório e no lugar do campo responsável legal passe a constar o campo responsável legal barra pai. A corte acatou um pedido do PT. O partido alegou que os termos pai e mãe são discriminatórios em relação a mulheres biológicas que se identificam como homens trans no momento em que dão à luz. A mudança já havia sido adotada administrativamente pelo Ministério da Saúde e agora, com a decisão judicial, o governo fica impedido de eventualmente revogar a medida por conta própria. Mamãe, na época de mamãe, não tinha discriminação nenhuma. Na época de mamãe, era mãe e o pai, não tinha discriminação nenhuma. Mas agora é discriminação não ter lá parto oriente. Então, eu não entendi, mas vamos deixar aí o Supremo que decidiu e as pessoas que me questionam, estou aqui dando a minha opinião. Na minha opinião, não precisa mudar e colocar parto oriente barra mãe ou pai. Só tendo mãe da criança e o pai da criança já importa, resolveu o problema. Vamos ao meu slide, por gentileza. Slide número 5. Aparecem aí os nossos contatos. Rogério e Timóteo. Chama o Timóteo. A luta continua. Lá embaixo, hashtag. Temos aí mandato à disposição da população em nossa cidade. de nos enviar dicas e sugestões para o seu bairro. Eu quero que você envie para esse vereador dicas e sugestões. Manda para o nosso gabinete, porque está ali o seu Luiz, a Vanessa, tem o Marcos, tem a assessoria também, faz parte do gabinete, aliás, a estagiária Sayuri. E o gabinete está todo ali unido para ajudar a população da nossa cidade. Enquanto estiver nessa Casa de Leis, vamos estar lutando para ajudar a nossa população. Conte com este amigo, com este vereador, que estará sempre à disposição da nossa cidade e estará fazendo valer os 1.714 votos recebidos nas urnas agora, em 2024. Um abraço a todos e a luta continua. Próximo vereador, Roninha, Cidadania. Cidadania. Cidadania.